Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, pra quem assistiu os meus vídeos, né? Mas vocês sabem que eu estou aqui na minha avó, né? Já vai reconhecer esse quarto, que normalmente é onde a gente fica. A gente veio na sexta-feira, mas aconteceu tantas coisas, que aí eu nem peguei o celular pra gravar, mas a todo momento eu fiquei pensando em vocês. E eu vou gravar um vlog, não sei se vai ficar comprido ou se vai ficar curto, mas o importante é mostrar algumas coisas pra vocês. Ontem a gente foi no centro, depois de muito tempo, gente, que eu não andava no centro, porque a maioria das coisas a gente normalmente compra na Shopee, né? E aí eu comprei umas besteirinhas e algumas coisas pro meu cabelo, que eu vim até pra cá, porque eu cortei meu cabelo recentemente, mas eu cortei sozinha, né gente? E atrás tava meio desigual, então eu marquei pra vir aqui no cabeleireiro só pra acertar as pontas, e a gente já aproveitou, foi numa loja aqui pra comprar shampoo e condicionador. E um creme bom pro meu cabelo, gente, porque agora ele tá bem baixinho, ó, como vocês podem ver, mas a hora que eu lavo ele tá bem coroso, sabe? Muito elástico, eu até queria fazer um... dar uma clareada, não queria ficar muito loira, mas eu ia fazer algumas mechas, né, com a raiz esfumaçada, que foi o que eu havia falado com a cabeleireira. Só que eu fiz o teste de mecha, gente, e a minha raiz aceitou, porém as minhas pontas não, então a gente achou melhor fazer um pouco mais de tempo de tratamento pra poder fazer com mais segurança, né? Ainda mais porque tá curto, já pensou cortar mais, aí já raspa o cabelo. E aí eu comprei um creme onde a mulher me indicou, né, a mulher que trabalha lá, que ela é própria... como que fala, amor? Aqui, ó, eles tão brincando, ó, o Benício e o meu querido. Dá oi, hein, amor? Compramos um brinquedinho, gente, pro Benício. Ele tinha uma bolinha dessa daqui, mas era bem pequenininho que ele pegou da minha bolsa. E é o melhor brinquedo, você pode dar todos os brinquedos, ele não quer, mas a bolinha, ó, aqui, ó, 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 a bolinha ele quer, ele gosta, então a gente comprou uma bolinha bem grandona pra ele, olha aqui, ó, e ele é apaixonado, ó, gente, ó, esse, esse, teu, teu, ai, caiu. E eu vou mostrar pra vocês as besteirinhas que a gente comprou. Mô, onde que tá a minha touca? Eu comprei outra touca de cabelo que a minha já tá bem... bem velhinha. Pega lá pra mim, um bom pra mim mostrar pro pessoal, ó, a minha já tá, ó, bem acabadinha. E aí eu vou abrir a sacola, vou mostrar o creme e algumas coisinhas que eu comprei, que a quinta quarentinha, gente, tem uma loja... É R$4,00 ou R$4,99, amor? R$4. R$4,00, gente, vocês têm que ver que massa que é, que tem muita coisa legal. E baratinha, assim, sabe? Eu vou mostrar pra vocês, depois vocês colocam aí nos comentários se vocês acharam que é um preço que vale a pena, né? O que eu comprei, que eu tenho certeza que sim. Tem algumas coisas que é até mais cara em outros lugares e ali eu paguei bem mais barato. Também tem um saco aqui de roupa que eu ganhei e já tô com uma das blusinhas, né, gente, que tá calor. É um cropped. E aí eu já tô usando, mas vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o que que a gente comprou. Olha, gente, então eu comprei outra toquinha de cetim R$4,00. Olha que cor bonita esse roxo. E comprei um pente novo, um pente... Custou R$4,00, gente, essa escova. Achei muito barato. Aí, primeiro eu vou mostrar o que eu comprei nos quatro, né? Eu comprei isso daqui que é pro Vitor colocar a escova dele, né, lá do serviço. Esse daqui que quebrou o meu copo do banheiro, né? Então eu comprei assim. Futuramente eu quero comprar um mais bonito, mais chique pra colocar no banheiro, mas por enquanto eu comprei esses R$4,00, gente. Aí eu comprei um negocinho de pôr no cabelo. Eu até vou procurar se tá aqui dentro da minha bolsa. Aqui, ó. Eu achei lindinho pra usar no cabelo, ó. Eu estava, né, até então usando. Comprei um delineador, que o meu secou R$4,00. Achei maravilhoso e seca super rápido. Ah, esse daqui, gente, espátula de cozinha que eu não tinha. Eu achei maravilhoso, R$4,00. Uma esponjinha, que a minha estava péssima. Achei muito em conta. Aí tá, isso daqui foi que a gente comprou nos quatro, ou compramos mais alguma coisa, né? Você tem pra alguém do cabelo? Qual? Ah, eu já mostrei. Aí, gente, eu vou mostrar o que eu comprei na EMI, que é uma loja de cosméticos aqui, né? Que é mais em conta as coisas pro nosso cabelo. O Vitor, ele tá fazendo um tratamento pra que ele teve queda capilar. Na verdade, como que chama? Alopecia areátrica. Ai, gente, ele já estourou o negócio. Não, amor, mas deixa que depois é só costurar. Racha, ele abriu tudo. É só costurar, não joga, não. Ó lá, gente, já estragou o brinquedo dele já. Tanto que ele ama. Alopecia areátrica. Então, ele tava passando um remedinho no cabelo e um outro tipo de shampoo que ela falou que não era o certo, que tava sobrecarregando o cabelo dele. Então, ela passou esse daqui, ó. Flores e vegetais. Vai durar bastante tempo, gente. Eu vou usar junto com ele. Mas ela falou que não precisa passar em grande quantidade. Já o condicionador, ela já deu um condicionador voltado mais pro meu cabelo, mas que ele também pode usar. Que é esse daqui, ó, pós-química. Eu já usei já uma vez um shampoo e um condicionador dessa linha quando eu tinha luzes, né? Então, era roxinho. E, gente, vocês têm que ver o cheiro. É sensacional. O shampoo foi R$23, né? Alguma coisa assim. E também o condicionador foi mais ou menos essa faixa de preço. E esse daqui que foi o mais caro, mas... É... Gente, eu tive que fazer um investimento, né? Que eu queria comprar mesmo. Era o creme de hidratar. Porém, eu comprei esse daqui, como eu comprei esse primeiro, né? Pra testar. Ela mostrou, tem uma mecha do meu cabelo. E ela falou que é muito bom. Então, é dessa marca aqui, ó, Bistratos Cosméticos. E ele custou cerca de quase R$50. Isso aí, R$46, amor? R$49, né? Foi mais ou menos esse valor, gente. E aí, ela falou que é ótimo pro cabelo. Principalmente o meu cabelo que tá elástico, né? Ele quebra muito fácil porque ele tá muito elástico. E aí, esse herbíssimo, gente, que é o meu melhor desodorante. Ele é muito baratinho e me ajuda bastante. E o cheiro dele é o melhor, de vanilha. Paguei R$5, gente. R$5, vale super apelo. E esse pro Vitor. Que como ele soa mais lá no serviço. Então, ele gosta desse daqui. Que é ótimo, da Monange. E uma besteirinha, né? Que foi o bis que a gente nem comeu. Eu acho que foi isso, né, amor? E o cinto. Olha que bonito esse cinto. Pra ele usar. Foi R$20,00. E só, né, amor? Ah, e ele comprou um chinelo também, gente. Porque, como todo famoso brasileiro. É, ele comprou esse chinelo pra ele sair. Bonito, olha que lindo. Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem. Porque, como todo famoso brasileiro. Mostra aí, amor. Olha lá, gente. Olha lá, já saiu. Corre aí, gente. Um monte. Tá tocando a orquestra aí, ó? O que que você tá tocando, Múdica? Sabe o que ele fazia com a mão? Hã? Vamos lá pra ver, tá escuro? Vai lá. Tira a mãozinha. Tira a mãozinha. Olha, gente, a mãozinha. Mas grava de longe. Amar, filha. Vai lá, perto do banheiro. Vai lá, perto do banheiro. Olha que ele tem grava. Vai, vai. Vai se não tá com o dedo, né, filha? Vai lá, perto do banheiro. Não quero filmar. Você filma? Pra mim? Isso aqui é só cabelo. A ouvir o que você quis dizer. Parabéns agora, minha bola nova. A gente veio na praça agora, gente. Tomou um sorvetinho. Dá oi aí, vó. Tá tomando um sorvetinho, vó? Servindo. Tá gostoso? Esse daí é o de nozes. Ó, o de nozes tá aí embaixo. Tá gostoso, amor? Tá que tá mais limpo. Sorvetinho? Tá. Tô aqui no mercado, né, amor? Tô aqui na caritinha feita com... Dá pra ver, pô. Diferença de preço. É. Muito, gente. Aí eu tô achando aqui bem mais barato do que lá. Tô pegando um tomatinho. Gente, eu tô aqui no mercado e a gente tá naquele sistema assim, ó. Depois, na volta, a gente busca, né? Né, amor? É. Uma bolacha ruim que ela gosta que tem que aceitar, né? Ai, que falsa, gente. Que ele ama essa bolacha também. Eu prefiro ela de pouco. Porque eu amo essa daqui, ó. Ela é cheia de novo. Uma delícia. A cara dele. É que ele... Ele quer economizar a bolacha dessa. Não, eu prefiro a bolacha de pouco. Gente, a gente já tem só umas coisinhas, assim. Só umas coisinhas, né, amor? Aí ele já tá enchendo já o carrinho. Que nem é o dia da compra. Mas é que hoje tem bastante coisa na promoção. Então, mas de promoção em promoção... Enche o quadril. Enche a fatura do cartão. Eu falei assim, ó, amor, o suco de uva que tá na promoção, ó. Como que é, amor? Sexta-feira, não falei de qual semana. Não, você falou sexta-feira, nós pegamos. Sexta-feira é de setembro, não é? Sexta-feira é de setembro, não é? Ó. As pessoas vão achar que isso é amor, assim, ó. Foinha. É o papo do Lully. Ai, ai, ai. Todo mundo. Eu. Eu. Eu.